Eu estou muito fraco na cama, não estou muito legal não, 52 anos rapaz, viagra eu tenho medo Um bocado de amigos meus já se foram, eu tenho medo de viagra Aí um amigo meu lá da rua hoje me falou que melancia é bom Aí vamos ver se é bom mesmo, aí tem festa Olha, mas me disser que tem que comer até a casca Bom mesmo